Fala galera, estamos aqui em um vídeo de Plants vs Zombies 2 e hoje a gente vai começar a perseguição da penha A gente vai começar a jogar esse modo hoje nesse vídeo galera Vamos lá, vamos começar, espero que não seja tão difícil Mas antes de eu começar, já deixa o like aí, também se inscreve para chegarmos a 600 inscritos E ativa o sininho das notificações Vamos começar agora, eu posso deixar dificuldade, vou deixar fácil Dificuldade fácil Vamos lá Ok, objetivo sobreviver o ataque dos zumbis, derrote 100 zumbis em 60 segundos Eu acho que isso não é fácil não, hein Isso não tem cara de ser fácil Mas tem cara de ser difícil É... esse poder aí, vantagem de quebrar solar é com 100 de 5 rajadas de 150 sóis, deve ser interessante Bem interessante Ótimo, zumbis ali Poderia ser pior Porque eu morrer Mas ok, vou coletar as plantas Eu vou pegar essa daqui que vai ser útil Essa daqui não Vou pegar nozes gigantes É... vou pegar essa planta Deixa eu ver qual planta eu pego Essa que vai ser útil E a última vai ser... Essa daqui... cadê, cadê do plervilha? Eu vou pegar do plervilha Plervilha não Eu acho que não vou conseguir, mas vou tentar Primeiro Isso Segundo Isso Terceiro Isso Quarto Isso E... fritou Fritou mesmo E agora? Ok, agora eu coloco a mina Vamos começar agora Eu confio 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 0% Mas eu confio Vamos lá Ótimo Coloca isso aqui Caiu sóizinho do céu Ó zumbis de tocha Zumbis chatos, né? Ô mago Você já é muito chato Caramba Cai fora daqui Mago chato demais Ok, que tal Todos os zumbis paralisados? Isso deve ser muito bom Todos aqui vão explodir Vão ir dali Explode Eu odeio esse mago Toma mago Manteiga na cara Filha da mãe Vai não Toma isso Explode todo mundo Todo mundo aqui vai explodir Oxe, tu me gelou minha É... Minha planta Filha da mãe Explode Não concluí a minha missão ainda Mas vou concluir Explode todos os filha da mãe aí E concluir Eu vou concluir Mentira, não vou não Ih, ferrou demais Não vai dar pra concluir a minha missão Matar 100 zumbis em 60 segundos Não deu Ih, não deu E agora o que eu faço Além de reiniciar essa bosta Aí, já Não deu pra eliminar 100 zumbis em 60 segundos Deu sim Como assim? Peraí, não deu Mas eu ganhei Ah, era Ah, era essa a missão da peng Não é isso Ok, né Pelo menos Uma missão eu concluí Tudo bem O importante que ganhamos Que porta Vamos pro nível 2 Zumbão ali escovando de dente Primeira vez na vida Que eu vejo isso Vamos lá Opa Nunca vi esse lugar, hein Eu nunca vi esse lugar O objetivo da fase Não deixe os zumbis pisarem nas flores É... Sobreviver o ataque de um vício Ok Caramba, esse lugar aqui É muito esquisito Vantagem Veneno zumbis Aplica 100 de veneno De dano por 3 segundos A cada 45 segundos É... Cria um escudo de 4 mil de vida A cada 45 segundos Caramba, esse escudo Daí me chamou a atenção Que isso, véi Que cabeça feia daquela Que coisa horrível Monstro daquilo Mano, o que que é aquilo, véi Um zumbi cabeça de Carneiro Véi, aquele zumbi esquiso Então Como assim O zumbi tem uma cabeça Maior do que a minha Ok, não preciso falar mais não Cabeça do zumbi é gigante, véi Como assim Cabeça dele é maior do que o gigante mesmo Maior do que o gigante Ok Disparo em vilha congelante Vai ser muito útil Muito bom Mas já toma Vai ser fácil Eu acho Vai ser fácil Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, o escudo ali Popping Escudo muito bom Opa, dispara banana Toma fila da mãe Mota todo mundo Boa escudo Boa escudo Muita graça Ah não Esse zumbi aqui passou O escudo ainda não foi destruído Se não fosse esse escudo Acho que tava frito Igual uma batata frita Colocar aqui em qualquer lugar Plante em qualquer lugar Espalhar tudo Tô nem vendo, véi Espalhar tudo Mata zumbis Ali é coisa feia Meu Deus Como que o zumbi tem uma cabeça daquele tamanho É o que? Do tamanho de um país? Cabeça gigantesca Ah não Qual é, véi Aí dois dias demais Dois dias demais, zumbi Dois dias demais Eles tão passando o escudo O escudo tá quebrado, hein O escudo O escudozinho não tá muito bom não, hein Quebrou Forte o que eu ganhei Já era Ganhei, foi bem fácil Ok, aquele zumbi me assustou um pouco Mas aquela cabeça gigante feia Vamos pro próximo nível Nível 3 Essa é a Natália Ela tem maquininha sanático Ficou a melhor Vamos lá Pro próximo dia Dia 3 Eu posso acessar o dia 1 Porque eu não concluí a missão Mas eu tô nem aí Eu vou continuar Ok, 5 baterias E eu só tenho 5 de 15 Minha última bateria É sobrevive o objetivo da fase Sobreviva por 1 minuto e 5 segundos Como assim? Sobreviva por 1 minuto e 5 segundos Produza pelo menos 120 Por que 1 minuto, véi? Não entendi nada Vou pegar isso aqui Vai ser muito fácil Fácil Caramba Isso tá fácil demais Isso não Isso tá muito estranho Tá fácil demais assim Ali tá o tempo Mãe Ah, claro O sol cai do céu Tem umas plantas aqui Que eu nem conheço Não sei nem o que faz E aí, sapinho Tá com fome? Vai devorar zumbi Eu acho que eu comecei Muito atrasado Não era pra botar o sapo antes Muito antes Não vai matar meu sapo Filho da mãe, véi Dá tanto dano assim Exploda esse zumbi O que que essa planta faz? Agora sei o que ela faz Usou adubo no sapão Ah, qual é sapão? É hora de martigar É Eu vou Não, eu não vou me render Porque eu vou ter que gastar mais bateria Eu não tenho bateria Pra continuar A única coisa que me resta fazer Eu não sei O que que essa planta faz? Ah, me dá sol Legal Milagre Planta última Toma isso Tô com Eu tô Eu tô conseguindo sobreviver Por alguns instantezinhos Morre zumbi Pra Vamos lá Vamos lá Consegui Foi muito É É Foi um pouco fácil, né Mas sobreviver por um minuto Ok, sobreviver por um minuto E vim e trinta segundos É muito fácil Mas minhas baterias acabaram E pra eu conseguir bateria O que que eu faço? Ah, ótimo Diamante Diamante o caramba Ah, vou ter que esperar Cinco minutos Tô com muita preguiça Ah, não é bateria Não é combustível Mas parece uma bateria Galera No próximo vídeo Eu vou tentar Chegar até o final Peraí Deixa eu botar aqui Na perseguição Vou tentar chegar Até aqui o final E o final vai ser o que? Tô muito curioso Talvez seja o zumbom E falando nele Ele tá lá atrás Esse bicho horrível Pessoal, no próximo vídeo A gente vai continuar E no próximo vídeo A gente vai enfrentar o zumbom Então já deixa o like Também se inscreve Pra gente continuar E vocês me pediram muito Eu vou trazer Perseguição da Penha E também o modo batalha Moda arena na verdade Então vejo vocês No próximo vídeo Talvez seja moda arena Ou modo perseguição da Penha Então valeu Fui e tchau galera